Mas olha só que curioso, os preços do petróleo tiveram queda hoje, do petróleo, não da gasolina. No meio da tarde, o petróleo do tipo Brent era negociado abaixo dos 100 dólares, queda de 4,77%. O Brent já perdeu quase 40 dólares, desde que atingiu mais de 139 dólares por barril, dia 7 de março. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, Informações essenciais com agilidade e dinamismo Diferentes pontos de vista Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo As novidades e os bastidores do entretenimento Grandes reportagens de diversos temas com profundidade Documentários jornalísticos e matérias especiais Informações do universo geek e da cultura pop Natureza, aventura, turismo e curiosidades Está começando o Aldeia News As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola O Record News Rural está no ar Conteúdo interativo do mundo animal Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia Qkeje sa should gotura O better O O work Rural O